Cada vez mais jogadores têm reclamado a respeito do calendário de futebol europeu, principalmente por conta da mudança do formato da Liga dos Campeões, saindo da fase de grupos e indo para o formato de Liga, e também pela FIFA ter criado o Super Mundial de Clubes, que trará muito mais jogos aos times que se classificarem para a competição. O Rodri foi o primeiro a falar sobre isso, e depois vários jogadores apoiaram ele também, dizendo até que é possível acontecer uma greve de jogadores por conta do calendário europeu. O antigo CEO do Bayern de Munique, o Karl Heinz Romenich, deu entrevista à revista Kicker, e falou que tudo isso é culpa dos próprios jogadores e também dos seus empresários. Os jogadores e seus agentes caíram numa armadilha, ao exigirem salários cada vez mais elevados, obrigam os clubes a gerar mais receitas, receitas cada vez maiores. E como são geradas as receitas, pois bem, através de mais jogos. Romenich também comentou que, em sua opinião, o formato de Liga é muito melhor para a Champions. A antiga fase de grupos era chata, porque depois da quarta rodada as coisas estavam decididas. Agora é muito mais difícil a qualificação, mesmo para os grandes. O que é mais difícil é vivido com mais emoção. É, meus amigos, então o Romenich falou aí que não adianta os jogadores ficarem chorando por conta do calendário, porque tudo isso é culpa deles mesmos, tá? Que vem pedindo cada vez mais salários mais exorbitantes, salários mais altos, e por isso os clubes têm que buscar receitas para conseguir pagar esses salários. Outro que também criticou, né, essa reclamação dos jogadores, foi o Alexander Seferin, presidente da UEFA. Falou aí que quem está reclamando é quem ganha muito dinheiro. Os jogadores que ganham pouco, querem jogar futebol, e quanto mais jogo, melhor, tá? Então esse assunto ainda vai dar muito o que falar, tá bom? Em relação ao formato da Liga dos Campeões, você concorda aí com o Romenich que agora o formato de Liga é bem mais interessante, porque é mais difícil aí de se classificar, né, para a fase de mata-mata, ou você preferia o antigo formato? Comenta aí a tua opinião, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora te falar sobre os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro. Corinthians, Gaviões e Caixa Econômica assinaram aí um protocolo de intenção, né, para quitação da dívida da Neoquímica Arena. Bora falar sobre Alfonso Davis, que pode sim parar no Barcelona, e eu vou te explicar o motivo. O City já está de olho em dois técnicos para suceder Pepe Guardiola. Leverkusen falou aí sobre o futuro de Florian Wirtz, que é procurado por vários gigantes. Bora comentar sobre tudo isso e muito mais. Só que antes, eu queria te lembrar que ontem teve jogo do Alnasser, e o Cristiano Ronaldo mais uma vez marcou o gol, tá? O cara chegou a 907 gols na carreira, e se liga nos números dele desde que chegou na equipe saudita. Soma até agora 55 gols e 15 assistências em 54 jogos. Lembrando que o Cristiano Ronaldo está com 39 anos, tá bom? Você pode falar, ah, a Liga Saudita é muito fácil, a Liga Saudita é baba, por isso que o cara está deitando, mas realmente o CR7 está jogando o fino do fino, tá? E quando está indo na seleção portuguesa também, ele vem fazendo seu trabalho muito bem. Os números dele na Arábia são realmente impressionantes. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos empate em 1x1 entre Cruzeiro e Bahia, lá no Mineirão. No duelo dos últimos colocados, houve empate sem gols entre Atlético Goianiense e Cuiabá. Botafogo e Criciúma fizeram o jogo com muita emoção nos minutos finais, pois Chiquinho Soares marcou aos 46 do segundo tempo, e Felipe Vizeu empatou minutos depois. Ainda aos 55, Barbosa marcou, porém o juiz anulou por toque de mão na bola, e o jogo terminou no empate em 1x1. Hoje temos duelo pela semifinal da Copa do Brasil, e o jogo de volta, né? O Vasco enfrenta o Atlético Mineiro, lembrando que no primeiro jogo, o Galo venceu por 2x1. Quero saber o seu palpite para esse jogo, quem é que passa de fase. E amanhã temos Corinthians e Flamengo. Ontem o craque Neto aproveitou aí para cutucar o Flamengo, cara. Se liga no que ele falou. Enfrentar o Flamengo, que por sinal o Flamengo já tem o Daronco. O Flamengo já mudou de data. O Flamengo acha que é o único time do mundo que existe. Acha que não existe Vasco, que não existe Fluminense, que não tem Botafogo, que não tem Bangu, né? Eles acham que eles são os donos do mundo. Eles acham que eles podem tudo. Eles acham que eles são os maiores, mas não são. Vocês têm três títulos mundial? Quem tem? São Paulo. Vocês têm sete libertadores? Não, sabe quem tem? Independiente. Quantas Copas do Brasil tem o Grêmio? Cinco, né? Cinco. O Brasil tem seis. Ah, e quantas tem o Flamengo? Três? Três ou quatro. Então vocês não são os maiores. Vocês podem ser os maiores de número terceirizado de torcedores. Isso vocês são mesmo. Mas maior que o Curitiba, maior que o São Paulo, vocês não são. Mas vocês acham que são. Até porque vocês têm 40 anos de Lubratis, de Petrobras, que é do governo. Vocês nem estádio têm. Vocês usam o Maracanã desde antes de Cristo. A Caixa Econômica, o Corinthians e a Gaviões da Fiel assinaram um protocolo de intenções para quitação da Neoquímica Arena. O documento é mais um passo do projeto da torcida organizada para ajudar o clube a pagar a dívida que é de um pouco mais de 710 milhões de reais. O portal GE informou que uma conta Pix será lançada no mês de novembro e a previsão é que a campanha dure cerca de seis meses, arrecadando um valor entre 500 a 700 milhões. A Gaviões acredita que a base de 35 milhões de torcedores do Corinthians seria capaz de ajudar o clube a chegar próximo ou até quitar a dívida do financiamento. Inclusive, uma pessoa que vai ajudar bastante nessa quitação é o presidente Lula. E quem confirmou isso foi o próprio presidente da Caixa Econômica, Carlos Vieira, que falou o seguinte à ESPN. Nós sabemos do carinho que o Lula tem com o esporte, em especial com o futebol. Ele chegou para mim e disse, Carlos, eu quero ser o primeiro a fazer o Pix para ajudar nessa campanha. Realmente, Neymar está muito perto de retornar aos jogos e pode pintar em campo na próxima segunda-feira contra a equipe do Olaín dos Emirados Árabes pela Liga dos Campeões da Ásia. Inclusive, ontem o técnico Jorge Jesus em coletiva foi questionado sobre o brasileiro e respondeu o seguinte, Neymar viajará com o elenco para os Emirados Árabes na segunda-feira. Hoje, ele encerrou um ano inteiro de lesão e está totalmente recuperado. Veremos se ele pode ser incluído na partida contra o Olaín. Se tudo correr bem, estará na lista. Lembrando a vocês que Neymar não foi inscrito no Campeonato Saudita, porém, na Liga dos Campeões da Ásia, ele foi. E por isso, pode ser usado normalmente na segunda-feira. Essa notícia sobre o retorno é muito boa para a seleção brasileira também. Pois, se tudo correr bem com o atacante, ele deve finalmente voltar a ser convocado na próxima data FIFA para os jogos contra a Venezuela e o Uruguai. Dorival Júnior pretende anunciar a lista no dia 1º de novembro. Os jogos contra a Venezuela e o Uruguai acontecem nos dias 14 e 18 do mês que vem, tá? Ou seja, praticamente daqui um mês, né? Então, se o Neymar realmente voltar no dia 21, ele teria quase um mês para pegar mais ritmo de jogo ainda para poder voltar na seleção brasileira. Lembrando que no Campeonato Saudita, ele só pode ser incluído na lista de inscritos a partir de janeiro. Então, até lá, ele vai ter que jogar os outros campeonatos que o Wally Lau disputa. Neymar está muito perto de retornar, o cara está muito empolgado, está focado e eu espero que ele volte muito bem, tá? Porque, com certeza, ele vai ajudar bastante a seleção brasileira se conseguir voltar na data FIFA. Inclusive, ele vai reencontrar o Uruguai, pois justamente contra a seleção uruguaia, que no ano passado, ele se lesionou e acabou ficando um ano longe dos gramados. Vamos torcer para que dessa vez, né, não aconteça nada. Agora, rapidão, queria te lembrar que amanhã tem Mercado da Bola. Todo domingo está tendo vídeo agora no canal. Amanhã, Mercado da Bola recheado de notícias bem interessantes. Fica ligado que meio-dia está aqui no canal amanhã o Mercado da Bola, tá? E já que eu estou falando aqui com vocês, né, queria aproveitar para te pedir aquela moralzinha. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui tem vídeos todos os dias para sempre te antenar em relação ao melhor do futebol. Ontem, eu contei para vocês que o Barcelona entrou na briga com o Real Madrid por Alfonso Davies. E agora, o jornal Mundo Deportivo foi mais um a confirmar isso. Caso ele não renove contrato com o Bayern de Munique e realmente vá embora grátis ao fim desta temporada, a publicação fala que os catalães estariam na frente dos merengues pela chegada do canadense. O grande motivo disso se chama Hans Flick, pois o atual técnico do Barcelona foi quem confiou em Alfonso Davies e o fez estrear pela equipe principal bávara em 2019, onde ele teve uma baita temporada e foi peça-chave na conquista da tríplice-coroa pela equipe alemã. Antes, Alfonso Davies estaria mais inclinado a jogar pelo Real Madrid, porém, como o Flick assumiu o Barcelona na última janela, ele teria mudado de ideia e toparia vir jogar na equipe catalã. Foi o que completou o jornal Mundo Deportivo. Lembrando que nos últimos dias também foi informado pela imprensa europeia que o Manchester United é outro clube que também monitora a situação do lateral esquerdo de 23 anos. É, meus amigos, então o Flick pode ser uma peça fundamental para convencer o Alfonso Davies a jogar na equipe do Barcelona. Ontem eu contei para vocês que o jornalista Tony Juan Marti do Diário As falou aí que o staff do Alfonso Davies já teria dado aval para que o Barça apresente uma proposta. Lembrando que o Barça não pretende comprá-lo em janeiro por um valor abaixo do mercado e a única chance de trazê-lo seria se realmente o Alfonso Davies confirmar que vai embora grátis ao fim da temporada. O Bayern de Munique ainda tenta renovar o contrato do jogador, porém, até agora, não teve sucesso. Ele pede uma baita grana de salário anualmente, né? Se eu não me engano, são 16 milhões de euros de acordo aí com a imprensa alemã e também pede uma bela grana, né? Para quem quiser contratá-lo. Deve pedir os mesmos 16 milhões para o Barcelona, para o Real Madrid, para qualquer outra equipe. Vamos ver o que é que vai acontecer se realmente o Alfonso Davies vai decidir ir embora da equipe bávara. Eu acho que dos três clubes aí que estão correndo por ele, né? O United, o Barcelona e também o Real Madrid, eu acho que os Diabos Vermelhos estariam em último lugar da corrida, tá? Eu acho que se o Alfonso Davies realmente for embora da equipe bávara, ele vai parar lá na La Liga. Resta saber se vai voltar a trabalhar com o Hans Flick ou se vai para o Real Madrid. O ciclo de Pepe Guardiola está chegando cada vez mais perto do fim e ainda não se sabe se ele vai renovar o contrato ou não. Portanto, o Manchester City já estaria sondando possibilidades para sucedê-lo em julho do ano que vem. O jornal inglês The Athletic informou que dois nomes vêm ganhando muita força internamente e eles seriam de Xabi Alonso, do Leverkusen, e Rubem Amorim, do Sporting. Hugo Viana foi contratado como novo diretor de futebol do Citizens na última semana e seu grande favorito para o cargo, caso o Guardiola realmente vá embora, é Rubem Amorim. Lembrando que ambos já trabalharam juntos no Sporting entre 2020 e 2024. Vale a pena citar que o português também já teria sido sondado nos últimos dias pelo Manchester United, que avalia fazer uma oferta caso o Ten Hag seja demitido. Já em relação a Xabi Alonso, ele se mostrou um grande técnico comandando o Leverkusen ano passado ao título da Bundesliga, e é um nome que agrada bastante internamente aos Citizens, pois teria um estilo parecido com o de Guardiola, foi o que completou o jornal The Athletic. É, meus amigos, Guardiola pode ser, né, que vai embora do City no final da temporada, o contrato dele vai apenas até junho e o futuro ainda está em aberto. Ele tem aí conversas, né, para poder renovar o contrato, mas não tem nada adiantado, ele ainda não se decidiu se vai ficar ou se vai embora. De acordo com a imprensa inglesa, né, o City quer uma resposta dele no máximo até o final de janeiro. Vamos ver o que é que vai acontecer. Na tua opinião, entre esses dois nomes, qual tem mais a cara do Manchester City? O Rubem Amorim ou o Xabi Alonso? Qual que você acha que seria um técnico que conseguiria manter esse legado do Guardiola, que é muito forte, tá? Os caras vêm dominando a Inglaterra ultimamente, o City vem fazendo a diferença, vem jogando muito, então teria que ser um técnico muito bom para continuar o trabalho do Guardiola. Na tua opinião, Rubem Amorim ou Xabi Alonso seria o nome correto para esse cargo. Fala, é... Florian Wirtz é um dos jogadores que mais se destacou no futebol na última temporada e também no começo dessa não está sendo diferente. Coisa que faz com que vários gigantes europeus se interessem por ele. O Bayern de Munique é um dos principais interessados e então o CEO do Leverkusen, Fernando Carro, nessa semana foi questionado se poderia prometer à torcida que não iria vender a joia para os rivais. E sobre isso, ele respondeu o seguinte, Eu não posso prometer nada. Quando se trata de futebol, nunca sabemos de nada. Mas não queremos vender os nossos melhores jogadores para rivais diretos, é claro. Inclusive foi o que falamos ao Jonathan Tarr na última janela. Lembrando a vocês que Jonathan Tarr estava fechado com o Bayern de Munique, porém no final o Leverkusen avisou que não iria negociá-lo e o zagueiro recentemente anunciou que vai embora grátis ao fim da temporada. Já em relação a Florian Wirtz, o Leverkusen sabe que será muito difícil segurá-lo e pretende receber uns 150 milhões de euros por ele ao fim da temporada. O Fernando Carro deixou bem claro, né? Não queremos reforçar um rival direto aqui na Bundesliga. Ou seja, o Bayern de Munique é a última opção para o Florian Wirtz jogar se depender da decisão do Leverkusen. Lembrando que Paris Saint-Germain, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Arsenal e Manchester City são outros clubes também de olho. O Fernando Carro já falou se o Wirtz for embora, preferimos vendê-lo para um time fora da Alemanha, né? E isso daí é o óbvio, né? Quem vai querer reforçar o maior rival na Bundesliga pelos títulos com um dos seus melhores jogadores? Ninguém quer fazer isso, obviamente, né? O Jonathan Tarr poderia ter ido jogar no Bayern de Munique na última temporada, mas o Leverkusen falou não. Os caras preferem perdê-lo de graça no ano que vem, né? Pode ser até que ele pare realmente no Bayern de Munique do que tê-lo vendido na última janela. O Florian Wirtz não é diferente, os caras não querem vendê-lo para o time do Bayern de Munique e vamos ver no final quem é que vai levar ele, né? Lá na imprensa europeia estão falando que o City está ganhando muita força na briga, principalmente porque o Xabi Alonso é um dos alvos para técnico e aí ele poderia ir para lá e também levar o Florian Wirtz. Na tua opinião, das equipes que eu falei, fora o Bayern de Munique, aonde você acha que o Florian Wirtz cairia perfeitamente? No Real, no Barça, no Paris Saint-Germain, no City, no Liverpool ou no Arsenal? Comenta aí, beleza? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e... Falou! I said damn, it's gonna be a long night.